Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Mató. Mató gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Essa passagem do Evangelho nos apresenta um momento crucial na história do nascimento de Jesus Cristo. Ela ressalta a interação entre fé, obediência e ação divina na vida de José e Maria. No início, somos informados sobre a situação de Maria e José, que estavam prometidos em casamento. A gravidez de Maria pela ação do Espírito Santo é um evento extraordinário que desafia a compreensão humana, mas também destaca a intervenção divina na história humana. A reação inicial de José é compreensível, pois ele é apresentado como um homem justo. Sua intenção de abandonar Maria secretamente revela sua preocupação com a dignidade dela. No entanto, Deus intervém nos sonhos de José, através de um anjo, para revelar o plano divino. Isso mostra a importância da escuta e da abertura para a orientação divina, mesmo quando as circunstâncias parecem complexas e difíceis. O anjo esclarece a José que a concepção de Maria é divina e que o filho que ela carrega terá um propósito significativo, salvar o povo dos seus pecados. Esse anúncio liga o nascimento de Jesus à redenção da humanidade, destacando o papel central que ele desempenhará na história da salvação. Além disso, o anjo faz referência às profecias do Antigo Testamento, citando a profecia de Isaías sobre o nascimento de um filho chamado Emmanuel, que significa Deus está conosco. Isso estabelece uma conexão entre o evento atual e as promessas antigas de Deus, ressaltando a continuidade do plano divino ao longo do tempo. No geral, essa passagem nos convida a refletir sobre a importância da confiança em Deus, mesmo quando as situações parecem desafiadoras. Ela destaca a maneira como Deus trabalha por meio de circunstâncias aparentemente impossíveis para cumprir seu propósito. Além disso, a escolha de José em obedecer ao chamado divino demonstra como a fé e a submissão à vontade de Deus desempenham um papel vital em nossa jornada espiritual. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra! Gostaram do Evangelho de hoje e toia! O que é isso?